Vamos lá pessoal, bater um papo rapidamente com vocês aqui É o seguinte, você vê no final do vídeo, após a substituição do farol Que o farol que trocou, ele tá mais branco do que o farol que já tá no carro Realmente acontece isso com um certo tempo de uso O farol ele tende a dar uma azulada, o próprio LED, isso aí acontece Mas quando eu cheguei na garagem, eu não cheguei a filmar Mas eu percebi que o farol que não foi substituído, o farol do lado do carona Ele já tá começando a azular, exatamente no mesmo local Porque são dois LEDs da baixa, um do lado esquerdo e outro do lado direito Cada farol tem dois baixos, são quatro lâmpadas total Então o farol do lado do carona que não foi substituído Ele tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu contra, ele tá começando a azular Então não vai demorar muito fazer a substituição na garantia Então fica aí o recado pra você que não gosta de fazer revisão na concessionária Por questão de valores, porque achar que é caro e tal Realmente é caro, mas você mantendo seu carro na garantia na concessionária Deu algum problema, mesmo saindo do tempo da garantia A fábrica manda a peça na cortesia, você paga a mão de obra No caso, como o meu carro já está no período da garantia ainda Vai completar dois anos, então não tem problema, tá? Acompanha o vídeo aí, deixa o like, manda pros seus amigos aí Que tem Polo também, que isso é muito importante Aquele abraço, valeu, acompanha aí Vamos lá pessoal, Polo, teste manual Como vocês sabem, o carro queimou o farol do lado direito aqui Ele apagou aqui de vez, certo? E aí hoje A gente vai fazer a substituição do farol Isso aqui tá sendo muito crônico Em todos esses carros Quando eu não queimo o DRL, tá queimando o farol O primeiro que eu vi queimar o farol Foi o meu Mas eu já vi muitos queimando a questão do DRL Algumas pessoas no vídeo anterior ficam falando Ah, que tem reparo, que troca o chip Que não sei o que, que não sei o que Tudo bem, que troca, que não troca Eu não sei se troca, se não troca Mas o carro estando na garantia A gente vai dar a entrada pra fazer a substituição do mesmo, tá? Então eu vou começar a botar o carro aí no elevador E aí já já a gente volta pra estar mostrando Tudo aí pra vocês, beleza? Vamos acompanhando aí, valeu! Aí pessoal, a gente tá fazendo a desmontagem do farol Aí agora aqui, ó Parafuso aqui, parafuso aqui Antigamente só era parafuso aqui em cima Era só esse e esse E agora Tem bastante parafuso aí Ó, tá desmontando aqui Aí saiu a criança, tá nascendo E é bem diferente do outro O outro tinha essa outra Mesma presepada que ele travava em cima E Era esse modelo aí Tá? Vamos esperar tirar o farol Já já a gente volta aí Valeu! Aí pessoal, o farol já foi desmontado A conexão do outro farol Era aqui nesse canto E aí a Volkswagen colocou essa tomada Pro lado De cá, tá? Aqui a questão do fluido Do Para-brisa, líquido do para-brisa E aqui tá a criança Tá aqui o farol Certo? Ele é bem mais pesado que o outro Vou ver o negócio aqui Rapidamente Ah, ele tem tampa aqui Tudo Tem que trocar Queimou na garantia A gente troca Aí pessoal Curiosidade aqui Ó Então pessoal Voltando aqui Ó Essa Essa peça aqui Que eu não sei nem o que é Alguma parte do LED, né? Colocar a tampa No lugar aqui Aí Tampa no lugar Mas o farol não tem Nada de reator Não tem nada E aqui ó O que queimou Como vocês viram Foi esse LED Esse LED especificamente Daqui ó Esse aí ó Isso Esse daqui Que queimou Certo? Então cortou aqui pessoal Então é isso Enquanto o carro tá na garantia A gente troca Né? Voltando aqui O LED que queimou Foi aquele do canto ali Tá? E isso aí Eu sempre falo A importância de você Manter seu carro na garantia Ah mas as revisões São caras São Mas Quando acontece Um problema desse aqui Você não vai ficar com o carro Com o farol queimado, né? Então Aqui a gente Resolve Beleza? Então Vamos Botar o farol zero É ver na caixa ali Vamos mostrar aí pra vocês Fechou? Vamos pra cima Valeu Dando continuidade aqui pessoal O farol tá na casa O farol tá na casa Ok Aqui a peça nova Ah Farolzão novo E aí ó Tá montado já Já fizemos os testes Tudo ok Tudo bonitinho O farol novo Já tá ligando Os dois LEDs Esse aqui Farol Antigo Certo? Esse aqui Por enquanto Não acusou nada Tá? E aí vamos ver Como é que vai se comportar No decorrer do tempo Tá? Vamos esperar montar aí Pra mostrar o carro aí Pronto Fechou? Valeu Show de bola pessoal O mascote Já tá no jeito Da acesa aqui Já tá naquele modelo, né? O que a gente ia botar na parede ali Pra ver como é que tá a regulagem de farol E agora é pronta Tudo acesinho Bonitinho Observe aí ó As lâmpadas Duas lâmpadas de baixo Aceso normal Só o ouro do besouro Como eu sempre falo pessoal Vamos manter seus carros na garantia Mantendo a revisão em dia Ah é caro É caro quando dá uma bucha no farol desse Aí você vai ver Como é que vai ser caro Viu? Só Fica o recado Já a gente ia botar o carro na parede ali Pra gente ver como é que tá O alinhamento do farol E vamos de marcha Fechou? Vamos nessa Olha pessoal O farol quando vem de fábrica Ele nunca vem regulado Observe que aqui ó Tá bem mais Tá um pouquinho mais alto que o de cá E se a gente for ver realmente Ele dá um pouquinho de diferença de cor De ficar mais claro que o de cá Mas isso aí não tem muito o que fazer Agora a gente vai Dar uma regulada A gente regula No próprio farol ali Ele tem uma chavezinha Que ele desce Ele vai descendo ali na parede Tá vendo? São dois parafusos Um que abre e o outro que desce Aí ó Desceu Tá ótimo aí Regulou Já foi Beleza? Tá zero 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 E é isso aí Aqui na frente do carro A gente praticamente nem percebe Diferença de cor Mas Esse de cá Como já tem quase dois anos Caso aconteça de queimar A gente também Pede para fazer a substituição Fechou? Então é isso aí A criatura está no jeito É isso aí Beleza? Aquele abraço Até o próximo Fui Valeu Tchau 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 Tchau